E olha, diante do aumento de casos de síndromes gripais, muita gente está encontrando dificuldade para comprar alguns tipos de medicamentos como antitérmicos, analgésicos e antibióticos. Clima instável, chuvas constantes e sol forte. Uma combinação que tem trazido reflexos nas unidades básicas de saúde. Estamos vivendo um momento de grande adoecimento das crianças. Nessa época de outono, os quadros respiratórios são muito mais frequentes. Temos a dengue também que está aí vindo com tudo. E nos preocupa porque junto com esses adoecimentos a gente está vivendo uma falta de medicações. Então vários antibióticos não estão disponíveis, alguns analgésicos, alguns antialérgicos. Isso é preocupante porque no momento de grande adoecimento, pouca medicação e não temos um prazo para se resolver. Edilene é mãe do pequeno Benjamim de apenas dois anos. A dona de casa está à procura de medicações de uso contínuo do filho e que já começam a faltar nas prateleiras. Baixar o medicamento nas farmácias para dar bombinha a ele, que é o medicamento que o médico passou para dar a ele. A escassez de medicamentos nas farmácias se dá por conta da falta do princípio ativo para a fabricação desses remédios. Principalmente aqueles à base de amoxilina e clavulanato, antibióticos utilizados em casos de síndromes respiratórias. Desde o mês de janeiro, logo com aquele surto viral que tivemos no final do ano, início do ano, que não foi regularizado ainda. Era esperado por mês de abril essa regularização, mas infelizmente a indústria farmacêutica não está dando conta pela questão das faltas dos insumos e não estão conseguindo comprar em quantidade suficiente para atender todo o Brasil. Então, alguns estados do Brasil estão passando por essa dificuldade e principalmente o nosso estado, como a amoxilina mais clavulonato, a amoxilina e a sulfa. A Sociedade de Pediatria de Sergipe alerta aos pais sobre os riscos da substituição de medicamentos por conta própria. A gente orienta as famílias que diante da medicação que não foi encontrada, não faça substituição sem falar com o seu pediatra. Procure o seu pediatra, peça para fazer a substituição, não faça a substituição por conta própria ou com o farmacêutico. O farmacêutico ou o pediatra, ele pode fazer a substituição adequada, mas não substitua por conta própria. Depois da busca incessante pela medicação para o tratamento do filho, João agora se sente aliviado. Não estou encontrando nenhum tipo de farmácia, não sei o socorro, nenhuma farmácia tem medicamento e tive que recorrer aqui para a área de Aracaju para tentar encontrar e também não está fácil. Encontrei aqui hoje e foi a solução.